E aí, galera! Se bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com você, parabéns! Estamos aqui na página do TheHout! Exatamente, galera! Lançou aí a página inteira, beleza? Do TheHout! E eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o TheHout nesse vídeo! Todos os itens grátis, tudo o que tem que fazer nesse TheHout aqui pra vocês ficarem totalmente espertos amanhã, tá? Lembrando, galera, mano, olha só, velho! Já podemos aqui dizer que o TheHout vai ser às 14 horas da tarde de amanhã, vai estar começando! Mas olha só, galera, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like porque a partir de umas 12 horas eu já vou estar em live aqui no canal! E lembre-se que os jogos normalmente lançam antes do evento começar! Então fiquem espertos aqui no canal que eu vou postar vídeo de todos os jogos que vai estar sendo lançado de como pegar todos os itens! Então, galera, primeiramente já vamos ler isso daqui, tá? Olha só, galera, mano! Bem-vindo ao Asbury Manor, né? Uma lua vermelha surge sobre a mansão enquanto a maldição do cavaleiro começa a se expandir. Esteja pronto para pisar onde as sombras se filtram, onde o perigo é amplo e profundo, tá? Legal demais! Aí temos aqui essa imagem do lobby. Olha só, mano, que sensacional! Mano, cara, tá lindo demais esse castelo papurreto, mano! Os caras capricharam demais! Olhares que matam! Aquele cuja moda não conhece o medo serão encorajados para seus pares. Então, vista seus designs mais criativos e assuma o seu lugar no centro das atenções. Aqui, galera, eles basicamente, mano, falam sobre, tipo, uma competição, né, de outfit, eu acho, mano. É basicamente isso, tá? Aí a gente desce mais um pouco aqui, ó. Surpresas espreitam. A cada dia escuro, novos caminhos são revelados e descobertas horríveis são reveladas. Volte todos os dias e você verá a história sórdida de Arsburne, né? Tesouros proibidos. Nem tudo que reluz é ouro, mas recompensas obscuras aguardam os ousados. Uma chance de ganhar itens exclusivo para quem tem estilo de sobra. Basicamente, galera, essas daqui são as imagens. Primeiramente, a gente tem esse daqui. Pra mentir, esse daqui vai ser item grátis, como eu já falei em algum vídeo atrás, beleza, galera? E olha só, a gente vai estar vindo aqui nessa imagem. E, cara, olha só, ali tem o cabeleiro, né, assombrado com a abóbora dele. Muito legal! E aí a gente vai pro próximo, rapaziada. Olha só, mano, que sensacional isso daqui, tá? Cara, basicamente, mano, eu amei isso aqui, tá? É, basicamente aqui é meio que um negócio de outfit. É como se fosse um Drestle Impressor, ligado? Ó, tem espelho aqui, tem alguns manequins e muito mais. Isso aqui a gente vai estar explorando dentro do mapa. E, galera, por enquanto não tenho as perguntas e respostas pra saber como que realmente o evento vai estar funcionando direitinho. Mas olha só, já tem como a gente entrar dentro do jogo. E eu vou estar fazendo isso agora com vocês, ok? Olha só que doideira! Eita, nós, tem muita gente aqui, mano, com chat de voz, cara. E olha só, oh my god! Hey, man! Oh my god! Oh my god, man! Let's go! Let's play! Let's play the house, man! Let's go! Olha lá, rapaziada, os caras estão falando de mim aqui que eu sou rico. Não, não, eu sou youtuber não, mano, eu sou youtuber não, velho! Mas beleza, galera, olha só que legal, tá? O mapa... Eita, nois, acabou de cair. Mano, tá muito legal isso daqui, tá? Tá legal pra caramba, velho, na moralzinha mesmo, galera. E isso daqui tá surreal de legal. Vamos tentar entrar aqui, rapaziada, dentro, né, mano, desse castelo, pra ver, ó, abrindo em 23 horas e 29 minutos, tá? Então amanhã já vai tá abrindo isso aqui. Mano, vai ser doideira. Olha só, a gente tem como falar com esse cara aqui, ó, vamos ver. Tá, basicamente, mano, ainda não startou, né, a party, né, a festa de Halloween, né? Que doideira, né, gente? Que doideira. Esse mapa aqui tá maravilhoso, mano. Lembrando que hoje tem live à noite, tá? Uh, tem como jogar xadrez, cara? Não é possível, mano. Cara, se... Uh, tem como jogar xadrez, rapaziada, que legal, mano. Tá, vamos ver se tem como jogar xadrez aqui, ó. Dá pra eu comer aqui o peão dele. Tá meio bugado, tá ligado? Oh, seria muito legal, mano. Seria muito legal se pudesse, cara, jogar xadrez. Mas, ó, não tá dando, galera. Não tá dando jogar xadrez aqui, velho, infelizmente. Olha lá. Ah, agora eu acho que foi. Pera aí, eu saí, mano. Eu acho que era a vez dele na real, galera. Ó, vamos ver se eu consigo comer o peão dele. Tá, mano, realmente não sei, tá? Ó, cara, realmente... Ó, consegui. Realmente, mano, dá pra jogar. Dá pra jogar, mano, xadrez, rapaziada. Que legal, mano. Ô, mano. Ô, mano. Robux aí, mano. Nós é pobre, viu? Caramba, galera. Olha esses caras, mano. Tudo pidão, gente. Na moral... Na moral, velho. Para de ser pidões, mano. Vai trabalhar de CLT pra comprar Robux, mano. Ah, não. Aí acabou. Aí acabou. Deixa eu jogar meu xadrez em paz aqui. Deixa eu jogar meu xadrez em paz, rapaziada. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né, velho? Ah, não. Aí acabou. Aí acabou com tudo, doido. Acabou com tudo. Ah, não, gente. Mano, acabei de entrar, mano, no mapa. E tá vendo como que são as coisas? Olha isso, mano. Só tem pidão aqui, mano, nesse jogo, cara. Ô, na moral, esse The Round só vai ter os lobisomem e pidão, mano. Tá maluco? Sai fora, velho. Mano, vocês são tudo lobisomem e pidão, cara. Ah, vocês querem farinha na cubuca? Vocês querem farinha na cubuca? Eu vou dar farinha na cubuca pra vocês. Eu quero, eu quero, eu quero também, eu quero também. Eu quero, eu quero, eu quero. Ó, assim, né, se eu estiver aparecendo aqui, tá ligado? Caraca. E olha só, galera. Esses daqui, mano, são os itens. Pra quem não viu, né, mano? Foi postado há 14 horas. Eu não trouxe pra vocês porque eu tava esperando o mapa do The Round ser liberado pra eu tá gravando tudo junto. Mas, cara, olha só, mano, isso aqui, galera. Na moral, os itens de Halloween tá legais, tá? Ó, tirando isso aqui, mano. Ó, ó, tirando isso daqui que tá uma porcaria, papo reto mesmo. Tá? Mas, ó, aqui tem um chifre de fogo, pelo jeito, né, galera? Aí temos dois colares, né? Um de abóbora com fantasma e aranha e gato. E o outro que tem, né, é feito de osso e é de aranha ali no começo, tá ligado? E aí temos aqui uma câmera, um corvo, a cabeça de osso toda costurada, né? Aqui tem um chapéu muito louco, tá? Que eu não vou saber, mano, dizer de quem é. Mas eu ouvi falando aí, mano, que tem aí alguém que usa esse chapéu aí. Se você sabe, comenta aí nos comentários. E, rapaziada, realmente, mano, tem, né? Os itens de vídeo está developer e admin, tá? Então, cara, muito top. Na verdade, eu acho que esse daqui é o admin e esse daqui é o desenvolvedor, tá? Então, ó, vídeo está desenvolvedor e admin são os itens aí, tá, gente? Então, muito top, beleza? Foi vazado, galera. Ainda muito antes, tá? Olha só, cara. Tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. Mas, basicamente, olha só. Esse aqui é o do meu drop, né? Que eu vou estar dropando pra vocês nas lives, ok? Então acompanha as lives aqui no canal. Tem aqui o de dev, tá, rapaziada? Que é o roxo. E o de admin, que é o branco. Olha só, mano. O branco. Lembrando que eu vou tentar trazer pra vocês o admin, o dev e o meu video star, né? Pra todos vocês entrarem aqui na live. Beleza, galera? Então, vamos lá, velho. Como vocês podem ver, a gente vai estar subindo. E, mano, vai ter o pacote. Obviamente, mano, iria ter o pacote, né? Premium, né, rapaziada? Que são aqueles upgrades lá. Então vocês podem ver, mano, que o normal é isso aqui. Não é feio o normal, tá? O upgrade, né? O battle pass, né, mano? Que a gente chama, que é o upgrade lá. Basicamente, mano, vira isso daqui, né? Que é o douradão, né? Tem outros itens também, mano, que podem estar sendo transformados, né? Que com certeza vai ter, que são os outros itens, galera. Olha só, mano. Isso aqui, provavelmente, mano, vai ser de trade, ok? Ou de, tipo, item limitado que vai aparecer na direita. Vocês sabem muito bem, ó. Item limitado, né? Isso aqui é de upgrade do passe. E, bem, são isso, né, galera? Ó, esse aqui, mano, são o Asus Hog. Eu creio, mano. Eu não sei, mano, como que vai ser, tá ligado? Os upgrades aí, tá? Dos itens, né? Porque sempre tem a parte de grátis e tem a parte paga, né? Do passe, né? Então, a gente não sabe, mano, como que ainda vai estar sendo isso daqui. Mas, cara, eu achei muito top todos os itens aí, mano, da derroute, praticamente. Essa daqui, mano, é a minha opinião, ó. Eu dei uma circulada e o mais e menos, que eu achei mais ou menos, os que eu circulei eu achei muito bom e os que eu marquei o X eu achei podre, né? Então, cara, é basicamente essa daqui a minha opinião. Tá, galera, olha só, mano, voltamos aqui, mano, no mapa, tá? Cara, mas basicamente é isso. Por enquanto, que que é isso, mano? Que que é isso, cara? Mas, por enquanto, rapaziada, é isso, né? Meu Deus do céu, mano, só tem pidão aqui, tá? Eu me mutei aqui porque realmente não dá, tá? Mas, basicamente, galera, é... O evento vai ser assim, tá? A gente não sabe como que vai funcionar ainda a parte de teleporte dos mapas, como que vai ser todos os itens do Battle Pass, né? Que é o caminho dourado lá, que a gente chama, é a track gold, gold track, né? Então, galera, olha, comenta aí, mano, o que vocês acham, por enquanto, né, velho, do evento. Cara, parece que realmente o ano tá muito legal. Olha esse mapa, mano, é o melhor mapa que eu já vi até agora, eu acho, né? Tirando o Egg Hunt 2018, pô, o Roblox caprichou pra caramba esse mapa aqui mesmo, tá? E lembrando, galera, que, ó, esses portões aqui, pelo jeito, vai tá se abrindo a cada dia, tá ligado? Então, a gente vai tá podendo explorar mais ainda os mapas. Vai ser coisa de doido, acompanha as lives aqui no canal, que vai ser muito top. Vou tá gravando aí, mano, todos os vídeos de como que pega as beds em todos os mapas. Então, acompanha aqui o canal, compartilha o canal pra todos os seus amigos e tamo junto, é nóis. Até a live, hoje é noite, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau! Tchau, tchau!